Nossa, ontem andando naquela floresta Me deixou muito cansado Mas valeu a pena, né? Eu consegui pegar um riolo Meu pai vai ficar muito orgulhoso de mim Ele é tão bonitinho Olha isso, ai Você dormiu também? Dormiu bem, Froak? Meu, hoje ou amanhã, Froak? Não sei ainda Eu acho que eu vou te ensinar mais algum golpe Froak, você tá muito fraquinho ainda Pra gente bater lá naquele ginásio E o Pichu também, né? Hoje a gente tá muito forte Mas beleza, eu queria ver se meu pai já chegou Tô com uma saudade Oi, pai Oi, filho, tudo certo? O que é isso, pai, que você tava montado em cima? Você queria conhecer o Charizard? Oi, nossa, pai Ele é bonitão, né? Muito, pai Nossa Você nunca tinha visto ele pessoalmente, né? Não, pai, só por foto Pai, como que você pegou um Charmander? Foi seu inicial? Não, não foi meu inicial Meu inicial foi esse queridinho aqui, ó Ah, foi o Pikachu? Foi Que bonitinho Mas como que você pegou? Um Charmander não é meio raro, pai? Mas eu não peguei o Charmander Como que sim, não? Você não pegou o Charmander? Eu peguei ele Ele tava abandonadinho Ele tava, tipo, jogado Sério? É, o antigo treinador dele Abandonou ele Por isso que foi muito difícil cuidar dele Porque ele não confiava mais em ninguém Não confiava mais em nenhum humano Sabe? Nossa, e como que um treinador consegue fazer isso com um Pokémon? Ah, tem gente que não tem coração Que nem nesse mundo Tem muita gente que não tem coração Com os próximos Com as pessoas E ele ficou com um Charizard muito forte, pai Sim, ele foi treinar Ele foi treinar no 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 país do Charizard Ele agora Ele tá todo lindão Olha aqui, ó Nossa Nossa Nossa, pai Ele é muito sinistro Eu sei que ele é sinistro Acho que tu não conhece metade dos meus Pokémon, né, filho? Você trouxe mais algo Mais? Trouxe mais Trouxe Trouxe também O Noctown Por que? Mas o Noctown é marrom, pai Ele tá com Ele fez cocô, será? Não Ele é um Noctown Shine Como assim, Shine, pai? Ele é especial, vamos dizer assim Ele é um Pokémon diferente Por que? Ele é muito raro Porque ele tem essa genética Que ele vem com outra cor Sabe? Nossa Então ele é muito raro Ele é muito raro Olha aqui, ó Como ele é rápido Nossa Nossa, pai Sim Eu quero um Pokémon Shine, pai Ah, isso aí é contigo Você vai ter que encontrar Olha que bonitinho Ele colocando a cabecinha pro lado Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha, ele gostou de você Ele ia abaixar a cabeça pra você Ele gostou de ti Olha lá Ai, que sinistro Ele tá brincando contigo, fofinho Ah, nossa, pai Mas ele é muito bonito Nossa É O que mais você trouxe, pai? O que mais? O que mais? O que mais? Ah, eu trouxe o que mais me incomoda Por que? Ah, porque ele come demais Uou Nossa, olha o... Nossa, ele gosta de você, pai Não, ele não larga de mim Olha isso Ele quer só comida Ele não... Ele é muito chato Eu vou dar um pãozinho pra ele, pai Toy Snorlax Ele gostou Olha lá, ele gostou de... Mas ele tá indo pro lugar que é onde compra comida, pai Ah, ele só me irrita Ele só me gosta Só me gosta Só me gosta Ah, mas você já me contou Que ele já ganhou várias batalhas com você Quando ele quer também Também, olha o tamanho dele Tu acha que ele não é forte? Ah, ele é forte Mas ele não é rápido não, né? Ah, ele é rápido pra caramba Ele não é rápido? Oh, oh Será que é? Meu Deus Oh, 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 oh Ele já foi Ele é rápido sim Ele só tem nessa barriga Que é de chope Nossa, mas ele é muito... Nossa, ele é muito legal, pai Você trouxe mais alguma ou acabou, pai? Eu trouxe esse aqui Acho que tu já viu, né? O Sceptile Nossa, o Sceptile Nossa, esse daqui é legal, hein, pai Cara, o Sceptile é um dos pokémons que eu mais gosto Sério? Por quê? Ele é muito legal Olha isso aqui Ó, tá vendo lá na frente? Ah Ó Nossa, ele é muito rápido, pai Ele é muito legal Ele é muito legal Nossa Esse daqui são os seus pokémons mais raros, pai São os que eu mais gosto Eu trouxe aqui pra... Pra comigo aqui, pra cá E também E tem esse meu queridinho aqui, ó Ah, mas eu acho que esse daqui é o mais forte Você olha pra ele e o Pikachu Ah, o Pikachu Acho que é sinistro Olha só Ó, ó Agora eu vou botar todos eles pra fora Olha só Meus pequenos Nossa Nossa, o Lactal é muito legal, pai Ó Nossa Pai, com esse time aí você ganhava de todo mundo, né, pai? Ah, esses daqui são os melhorzinhos Esse daqui são... Ah, eles são especiais pra mim Pai, meu, eu tenho que te mostrar uma coisa Hum, peraí Deixa eu só arrumar aqui Lembra ontem que você falou pra mim ficar num lugar quietinho? Hum Então, eu acabei numa floresta, pai Ai, meu Deus do céu Você tá bem? Tô, tô bem, pai Mas eu tenho uma notícia Você perdeu quem? Não perdi ninguém, pai Olha o que eu capturei ontem Você pegou um riolo? Peguei, pai Hum Que legal Ele se deu bem com o Pikachu, eu acho, pai Olha lá Você sabe que o riolo é um pokémon muito forte, não sabe? Sim, ele vai virar um Lucario muito forte, pai Mas você sabe que pra você, pra ele virar o Lucario Você precisa usar muito ele Você precisa treinar ele muito bem, não sabe? Precisa deixar ele feliz Tem que sempre deixar ele... Eu fiquei sabendo que é por felicidade Mas eu comprei um hambúrguer pra ele e não comeu Ele não come hambúrguer Ah, eu gosto de hambúrguer Ele gosta sabe de quê? Do quê? De companhia Tipo, dos meus pokémons? Ou de... Não Você tá vendo o Pikachu? Hã? O Pikachu Ele sempre tá fora da pokébola, não tá? Tá E assim que ele consegue felicidade É assim que os pokémons ficam felizes Sério, Riolo? Por que você não me contou, meu? Eu tenho que deixar ele fora da pokébola Sempre, 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 sempre E se alguém roubar ele, pai? Tipo, a equipe Rocket Não, não vai, não vai, não vai Pode confiar em ele Ele vai gostar porque ele vai criar confiança contigo Sério? Uhum E eu tô muito feliz que tu conseguiu pegar um Riolo Sério, pai? Sim, eu vou... Eu vou até... Até te ensinar uma coisa Eu vou te dar um presente hoje Um presente É um videogame? Não, não Um videogame você não tá mais com idade pra ganhar videogame Ah, eu queria um videogame Não, não, não Você não tem mais idade pra ganhar videogame É uma coisa que vai te ajudar na tua jornada pokémon Já que você me ajudou Quando... Quando pegaram o Pikachu e o Greninja Hã? Eu vou te... Vou te dar um presentinho, tá bom? O que que você vai me dar? O que que você vai me dar? Isso daqui, ó Isso Que que é isso, pai? Isso daí São... São coisas que eu ganhei Quando eu tava no meu treinamento ninja Com o Greninja Você treinou... Meu Deus Por isso que ele tá tão sinistro É Ele fez um treinamento ninja E ó Meu Deus Ó, isso aqui é uma coisa que ele aprendeu Lá no treinamento E deram isso daqui pro Greninja? E você me deu, pai? Isso daí É pra te ajudar a treinar seus pokémons Nossa Eu posso colocar os meus pokémons à vontade? Não Você tem que tomar cuidado com isso daí Porque... Ele vai te ajudar muito Ele vai deixar seus pokémons cada vez mais fortes Porém... Porém... Ele pode dificultar um pouco Os teus pokémons a prender os ataques novos dele Tá bom? Ah, então eu tenho... Tipo... Posso usar, mas eu tenho que tomar cuidado? É... Vai devagar Bota devagarzinho Vai treinando primeiro Olhe o Lucário O seu pichu O seu pichu é legal Mas eu vou colocar acho que no Froak, pai Porque ele foi meu primeiro pokémon É mesmo? Eu vou dar um pouquinho pra ele, eu acho, pai Pode dar Meu Deus, pai O que foi? Ele começa a ficar mais forte Sim, ele fica cada vez mais forte Só que toma cuidado Nossa Pai O Froak acabou de falar pra mim que ele aprendeu um ataque novo Que ataque novo? Ele aprendeu o... Você aprendeu o... O ataque de língua, Froak? Iiii Esse aí é dos pão Mas ele é um sapo também, né, pai? Ó o Pikachu O Pikachu tá indo embora Tá, eu acho que eu vou tomar mais cuidado, pai, com ele Porque acho que eu não vou dar tudo, não Eu vou guardar um pouquinho desses doces Lógico que guarda O Greninja Greninja, ele nunca precisou disso, sabia? Sério? Meu, o Greninja nunca precisou disso Meu Deus, por isso que ele é tão sinistro Sim, ele treinou muito Muito, muito Por isso que ele tá assim Pai, um dia você vai me ensinar a me fundir junto com o meu Froak também? Mas isso não tem o que ensinar Ah, por que não, pai? Porque isso é uma coisa que tu e ele vão ter Se você estiver Ah, ó lá, ele só te segue Mas pai, tá vendo aquela torre ali? Tô Ali é o ginásio da cidade, pai Vamos lá comigo Que eu acho que eu vou enfrentar o líder do ginásio, pai Você acha que consegue? Ah, não sei, pai Mas eu vou tentar, eu acho Tá bom, então vamos lá Você não quer me emprestar o Greninja, não, pai? Não, cada um com mérito próprio Ah, pai Pai, mas você foi no ginásio de pedra com o sol que o Pikachu e ganhou Então vamos ver se você vai conseguir ganhar também Eu confio em você, mas quero ver Ai, mas será que eu tô... Ai, pai Ai, tá bom Eu espero que eu consiga ganhar Mas olha o tamanho desse ginásio, pai Tá com medo? Já tá pedindo arrego? Você já viu o ginásio maior? Eu já participei de vários torneios Pokémon, filho Ah, pai Eu quero participar também Você precisa de todas as insígnias pra eu poder participar São oito, pai? Sim Ai, meu Deus Será que eu vou conseguir? Ah, tá bom, vai Eu acho que eu vou entrar ali no ginásio Ai, pai Mostra o ginásio de rico Ai, eu vou bater aqui Eu espero que alguém me atenda, vai E aí, galera Vocês curtiram esse episódio? Mano, o reencontro do Edge aí com o seu filho, mano Ele mostrou todos os Pokémon super raros dele aí Super da hora, né, mano? Então, velho Eu espero que vocês tenham curtido aí, mano E se você curtiu, mano Vamos continuar apoiando essa série Igual vocês estão apoiando, mano Que tá muito legal o feedback de vocês Sério, eu tô curtindo demais gravar essa série Lembrando que essa série aqui Ela é uma junção do anime com uma história criada por mim, beleza? E no próximo episódio Vocês acham que ele vai ganhar ou não vai ganhar a insígnia? Será? 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 Então, mano, deixe nos comentários E se você tiver alguma ideia pra série Não sei, tão me chamando no Facebook Mano, deixe nos comentários, mano Porque é muito importante pra série, beleza? E também deixa muito like aí embaixo Eu quero ver o feedback de vocês, beleza? Bom, lembrando Se você não for inscrito no canal Por favor, se inscreve Clicando no botão de inscrever-se E é isso aí, beleza? Se você já for inscrito, ativa o sininho E me segue lá no Twitter No Instagram e no Snapchat, demorou? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Lembrando que saiu aí Pixel 1 5.0 À 1h da tarde E acho que foi um pouquinho mais tarde Porque o vídeo teve 1h de duração, mano Então vai no canal e confere, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto, viu? Tchau 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 Tchau